Música Quero voar Ir para longe daqui Nunca mais voltar Ir viajar Conhecer outros povos E nunca mais regressar Quero fugir Encontrar outro lugar Onde cair Quero nadar Contra as ondas e lutar Contra as ondas e lutar Vou viajar Ir para longe daqui Para nunca mais regressar Quero lutar Pelo meu futuro E nunca mais perdoar Quem me fez mal Só para alimentar o ego Fazendo de mim cego Quero encontrar Um caminho diferente Tentar derrotar Tentar derrotar Mas com força e sem medo Não se vão apoderar Do meu bem-estar Levanto os braços para lutar Encontrar E contra a maré de par Vou viajar Ir para longe daqui E para nunca mais regressar E para nunca mais regressar E para nunca mais regressar Quero lutar Quero lutar Pelo meu futuro E nunca mais perdoar Quem me fez mal Só para alimentar o ego Fazendo de mim cego Quero encontrar Um caminho diferente Repleto de boa gente Repleto de boa gente Repleto de boa gente Repleto de boa gente Quero lutar Quero lutar Quero lutar Vou viajar Ir para longe daqui Para nunca mais regressar Quero lutar pelo meu futuro e nunca mais perdoar Quem me fez mal só para alimentar o ego Fazendo de mim seco Quero encontrar um caminho diferente Completo de boa gente Legenda Adriana Zanotto